Olá pessoal, muito boa noite. Vocês sabem que para entrar numa hora dessa a gente só entra se tiver realmente algo muito importante. Pois, vejam bem, um juiz da Comarca de Franca, deixei o nome dele escrito aí para vocês na descrição do vídeo, determinou a abertura de casas lotéricas. Mas o mais interessante foi o seguinte, bom, vamos lá. O primeiro ponto interessante é como ele explicou essa notícia, como ele explicou essa decisão. Concedo a liminar, foi liminar, determinando a autoridade coautora que se abstenha de aplicar qualquer sanção aos impetrantes que optarem por abrir seus estabelecimentos nos dias e horários de costume, desde que observem os regramentos sanitários, etc. Tá bom? Agora, olha que coisa mais interessante, vem a melhor parte agora. No item 3, na decisão, ele coloca o seguinte, Inicialmente, observo não haver notícia, até o presente momento, de ter sido decretado estádio de sítio ou de defesa pelo presidente da República, única autoridade do país com competência para tanto. Após ter ouvido o Conselho da República ou da defesa, e sujeito ainda à ratificação pelo Congresso Nacional nos termos dos artigos 84, aí ele cita todos os artigos referentes à estado de defesa e de sítio da Constituição Federal de 1988. Embora devesse ser desnecessário esclarecer isso, ou seja, meio óbvio, os fatos que venham ocorrendo no Brasil exigem que se frise didática e pacientemente ser inadmissível, em negrito, sem ruptura da ordem constitucional e sem praticar crime de responsabilidade, de abuso de autoridade, ou contra a segurança nacional, que alguma autoridade de qualquer dos três poderes possa suspender as garantias constitucionais dos cidadãos fora dos estritos limites do estado de sítio ou de defesa, ainda que sob enganoso pretexto de salvar vidas. Palmas para esse juiz que foi fantástico, foi corajoso e enfrentou o problema. A gente já está envelhecendo, sabe? Eu senti que nos últimos dias a gente está envelhecendo, de ver a tristeza da população em querer trabalhar, querer trabalhar, querer prover a família do seu sustento. Os prefeitos que têm feito isso vão se dar mal, vocês estão esticando uma corda que não deveria estar sendo esticada nesse momento. A pretexto de salvar vidas, vocês estão proibindo as pessoas de falarem sobre o tratamento possível para poder salvar vidas. E a pretexto de salvar vidas, vocês estão destruindo a economia do país. Existe um plano por trás disso, que é derrubar o presidente Bolsonaro. Mas, pelo amor de Deus, juridicamente vocês estão errados. Eticamente também, pensem de forma ética e jurídica e repensem o que vocês estão fazendo. O Edinho de São José do Rio Preto, a gente vai entrar com um processo contra ele. Estamos fazendo já o processo, o Marcelo Zola, e vamos entrar contra o prefeito de São José do Rio Preto, que está praticamente vivendo todo mundo em estado de sítio, numa cidade, sendo que não há decratação de estado de defesa ou de sítio no país pelo presidente da república. Nós queremos nossa liberdade de volta. Vocês podem contar comigo para isso. Vocês podem contar comigo e com o exército do Bolsonaro para isso. Nós somos soldados pela liberdade. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E eles estão esticando a corda. Mas nós estamos aqui e vamos lutar lado a lado com vocês. Para que, juridicamente, esses caras sejam derrubados. Dentro da democracia, dentro da ética, dentro do que é correto. Mas derrubar essas pessoas que estão fazendo isso com o nosso país. Empobrecendo as nossas pessoas. Circula o vídeo, por favor, que é muito importante. Um grande beijo para vocês.